TALKING TO THE MOON E ela quis fazer os 60 anos dela e comemorar com a gente, todos os parentes Então vai ter parentes, irmãos, tias, tios, sobrinhos Vai ter muita gente lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Essa festa linda que vai ser E vou deixar tudo registrado aqui porque eu quero que você eternize esse dia, pessoal Vamos eternizar esse dia, pessoal Porque vai ficar guardada no meu YouTube E vai ficar essa lembrança tão bonita, né, pessoal, desse dia, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus Assista o vídeo até o final Não se esqueça de deixar o seu joinha E no final de todos os vídeos vai ter as fotos, tá bom? Muito obrigada, pessoal Bora lá, pessoal Um abraço pra vocês Deixa o recadinho embaixo se você gostou do vídeo E aí Tchau 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 lá é uma sala de Facebook, essas coisas é um canjo de jogar futebol ali também tem futebol bastante vento é legal depois eu vou filmar as famílias todas galeto, progonope, maionese, tomate e daqui a pouco a gente vai ler a torta e aí vamos cantar parabéns e vamos fazer as brincadeiras e depois tá todo mundo liberado se quiser ir pra fora, se quiser brincar oi, oi gente bom, não sou muito bom de falar sem as palavras, mas queria dizer agradecer a presença de todos de cada um de vocês, de todo mundo e dizer que eu tô muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui pena que alguns faltaram mas agradeço vocês que estão todos queria dizer que eu amo todos que estão aqui e todos moram aqui no meu coração tá? e agora a gente vai comer a torta vamos cantar parabéns pra mim e pros aniversariantes todos de setembro vamos cantar parabéns e eu quero bater foto com todo mundo, por favor sei que tem gente que não gosta muito de bater foto mas eu quero foto com todo mundo, tá bom? tá? obrigada, um beijo obrigada, um beijo você apagou uma bela? acende lá, ela agora uma foto do grupo vamos abraçar eu sei fugiu, é? é tinha que ser abertura a prateleira Nós tomava martini, escondidinha, nós todos, e agora nós vamos lá e fora, eu e tudo. Tem que cantar, tem que cantar. A música, tem que cantar, não sei se é inglês, é inglês, não sei se sabe. Não pode mentir. E aquela que dizia assim, São Francisco, não é? Eu tinha uma de ao pé, não é? Nós cantava sempre com a música. É, tu sabe, né? Com a música. É. Eu também gostei de cantar a roupa até hoje. Acertou! Eu também gostei de cantar a roupa até hoje. Vai ter uma bolinha lá, ó. Ah, de preto, ó. Vai cansar. Agora vai ter o jogo de... Molê. Tá curado esse jogo. Eita, louco! Tô pegando sua bola furada. Tô pegando sua bola, ó. Tô pegando sua bola. Tô pegando sua bola. Tchau, tchau 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 Tchau